Olha o tamanho desse calo, gente, gigante, e ela tem esse calo há muito tempo, né? Sabe mais ou menos quanto tempo você tem esse calo? De 10 anos. Meu Deus, e dói muito, né, minha amiga? Eu operei, tem mais de 15 anos, hein? Não. Pra se não, já tem que ter um vídeo. Eu acho que desde uma cinha que ele comecei. Tô com 60 e tantos anos. Vira, vem o outro, eu vou amanhã, já tá chegando o outro, tá pra amanhã andando, manda o outro. Tirou foto? Tô filmando. Ah, tá filmando. É. E a gente tem que tirar ele bem devagarzinho, porque ele é dolorido, né? Tá muito, é dolorido. Então, é, além de duro, igual a pedra, então tem que ir bem devagarzinho, debridando. Esse, dessa vez, eu não consegui cortar nenhum pedaço. Da outra vez, você conseguiu, né? Da outra vez, eu conseguia parar pra me machucar tanto, mas dessa vez eu não consegui, esse aqui também não consegui. Só consegui cortar uma unha desse. Nem melhor, quando eu fiz uma unha aqui. Ah, Marisa. Eles vendem espanador, não é? Por que não? Ah, não sabe pra ela, mas eu não pegar assim. É, do pequeno. Vê lá pra mim. Eu tenho espanador. O cara aqui que pega a vassoura. Que vem, vassoura? Ah, não precisa ser pra senhora, porra. Vem um homem com espanadorzinho, ó, desse tamaninho. 48 reais. Valeu, ah, eu sento muito. Dá, não? Eu pedi a minha amiga pra comprar, ela vai trazer lá em Caxias, ó. Vai trazer pra mim, eu falei, só não vem muito caro. Esse que vende, essas sapateiras, essas coisas, eu pedi também pra ver se ela. Falei, não traz caro não, senão eu não compro não. Não, não, eu vou trazer um barato, a senhora é bom, é barato. Eu falei, tá bom. Até hoje. Não sei onde eu compro espanador. Esse não sai, né? Eu não saio. O turininho tá, tá, marcando, fazendo exame de vício. Ele não tem mais óculos pra ele. Agora, vai ter que operar a vício. Tá com catarata. Depois que ele operar, que vai ter que fazer outro óculos. Tudo que ele faz agora é bom, né? A gente esqueceu o hospital do olho aqui, de pé abertado, é muito bom, né? Ele tava fazendo. Hum. Aí disseram que eu ligava, mas que é um exame bravo, que ele tem que fazer. Aí passava, a menina no posto ali, passou uma chapa de dólar. Com o computador exato, tem que ser em pé abertado, que aqui não tem. Dia 17 ainda. É, não pode comer muito também, né? É, não pode. Não é um arroz que tem integral, mas ele fica comendo muito, muito coisa. E quando eu tava aí, ela tá com prejuízo. Pão? Com quentinho na hora, o palco briga, porque ele tem que comer aquele que é mais caro. Integral, né? Integral, sem açúcar. Sem açúcar. É, mas a gente tem que acostumar, né? É, mas a gente tem que acostumar, né? Não tô, não. Não quero isso pra mim, não. Não, tá. Né? É. Não recebo isso, não. Mas amanhã eu vou fazer um exame daqueles da glicose. Você fica duas horas tirando sangue. É, você fica duas horas lá, mas de meia e meia hora você fica tirando sangue. Ah, tá. Tirando sangue. Mãe, fala nisso. Mãe, fala nisso, mãe. Manda mensagem pro... Pra alguém comprar pra mim um potinho de urina. Que eu ia até esquecer. Que eu tenho que levar. Porque minha glicose tava alta, né? Aí você vai levar a urina. Não, eu vou levar a urina e vou fazer esse exame de sangue. Você tem que ficar duas horas lá, de meia e meia hora tirando sangue. Não, não. Aí você vai ficar com a urina? Não, nem vou abrir amanhã. Ah, tá. De manhã não, só de calma. Só de calma. É. Vou fazer aqui na medical mesmo. Na medical? É. Que é bom. Vou fazer ali mesmo. Mas pertinho, né, amiga? Eu fiz o teste da profissão antes de eu operar aqui. É. Eu fiz aí. É, vou fazer. 150 reais que eu paguei hoje. É, esse exame também. No passado, né? Carinho, mas fazer o que, né? Duzentos e poucos reais. Eu tô estudando na paná, sem ter alertado. O cara também não fazia, perguntavam antes. Aí, se eu fizer alertado no ano, estudia uma minha filha, perguntando, assistindo, falando, sei onde. Eu não fazia, não. Não é conceito ali. Aí, perguntar. Mas, não, o povo vai me fazer no outro dia. Eu já pedi que eu tinha que operar, mas eu tinha que ir. Da Covid, né? É, no ano passado mesmo. Eu já pedi que eu tinha que andar SKIDA. Um dia. Então, eu já pedi que eu tinha que ir. Então, eu já pedi que eu tinha que ir. Ou seja, eu já pedi que o sinal era. . 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 É muita poeira, né? Nossa, as coisas traem as penas. Traem as peninhas, é. Aí disseram assim que a verdade é de ser 20 reais. Eu passo aqui. É, não sei se eu comprei aqui do lado, mas não é bom, não. Lembra da outra vez que eu não vim, ela foi ver ele pra mim, ela disse que não tinha. É? Lembra? Lembra da outra vez que eu não vim, eu pedi. Nem algum papelzinho, deu pra me levar, não? Tô com um pouco ali, amiga. Não, me dá só 20. Tá. Tá? Deu, né? Tô tipo, um pouquinho, tem que mandar fazer mais. Não, ela é de frente, a manicure dela, ela é podóloga, não, meu filho. Não vai nem. Ela é podóloga? Diz que é. Vai pra porra. Ai, Jesus. Não posso nem também lá, eu posso, na prazer, lá, o irmão da Sabrina aqui da loteria, que é a nossa amiga pequena, trabalha na loteria. Ele tem um barbeiro lá em São Francisco. E aí, ele vem na farmácia cortar o nosso, técnico de animais, que as coisas não esmolam. Aí, ele vem, ele corta o nosso, ele volta, não é nada. Muito? Muito. 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 Obrigado. É, porque ficar tritando aqui também fica tão grosso, né? Ficar tritando com o outro. Tadinha. É sofrimento, né? É a correria do dia a dia, né, minha amiga? É a correria grande. A gente também quase não se fala mais. A gente quer saber se ela tá bem, né? Ela sempre foi boa pra gente, a gente nem é noite. Verdade. Ela também tem um coração gigante. Muito boa. Se não puder ajudar, não vai te atrapalhar. Mas ela faz de tudo pra ajudar. Não vai te atrapalhar. Isso aí. Aqui? Mas eu acho que é por isso, amiga. De tanto você deve estar jogando teu peso pra aquele ladinho ali. Já, vou tirar, é. Vou tirar. Vou tirar ele. Ele parece que tem uma bunda enfiando dentro do meu pé lá dentro. É porque é aquele calinho que nasce pra dentro. Igual esse aqui, né? É. Vou tirar. Vou tirar. Vou tirar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto